Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Quase 1.500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida são entregues no Paraná. Ministério da Saúde aumenta recursos para melhorar os serviços do SAMU e os preparativos para garantir a segurança do Papa Francisco e dos milhares de peregrinos durante a jornada mundial da juventude. O Notícias da Semana começa agora. Novos profissionais preparados para o mercado de trabalho. Nesta semana, mais de 3 mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, se formaram em Fortaleza. A capital cearense também recebeu duas linhas de metrô que devem facilitar a vida dos mais de 350 mil passageiros que usam esse tipo de transporte todos os dias. Na inauguração das duas últimas estações da linha sul do metrô de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff fez o trajeto por trem entre as estações José de Alencar e Chico da Silva. Já foram entregues 18 trens, que são climatizados para garantir maior conforto aos usuários. O novo metrô também vai garantir mais rapidez nos deslocamentos. Nos horários de pico, o intervalo entre um trem e outro será de 3 minutos. O valor total do projeto da linha sul do metrô de Fortaleza é de 1 bilhão e meio de reais. Desses recursos, 1 bilhão e 200 milhões vem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A expectativa é que com a integração total com os demais sistemas de transporte, 350 mil passageiros utilizem diariamente o metrô de Fortaleza. Em discurso, a presidenta Dilma falou sobre o Pacto pela Mobilidade Urbana, anunciado em junho, que prevê investimentos em transportes de 50 bilhões de reais para todo o país. Ela ressaltou a importância da parceria entre o governo federal, estados e municípios, para que os investimentos em transporte público possam beneficiar a população. Era convencionado no Brasil que o transporte coletivo era das prefeituras e do Estado e que o governo federal não tinha de pôr dinheiro. Nós não concordamos com isso. Achamos que este é um problema dos brasileiros e, portanto, é um problema do governo federal também. Quando se faz um projeto como esse, o que nós estamos fazendo é dando condições e qualidade de trabalho. Qualidade de trabalho, eu não estou falando só de transporte. Qualidade de trabalho, porque a pessoa terá melhores condições para enfrentar um dia de trabalho e para, ao voltar, ter mais acesso ao seu lazer, ao seu descanso. A presidenta Dilma também participou da cerimônia de formatura de 3.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desses, 2.400 alunos fazem parte do Pronatec Brasil Sem Miséria, que oferece cursos a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, e, em especial, para os beneficiários do Bolsa Família. Nós queremos, cada vez mais, qualificar o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Se perguntarem para vocês por que a gente quer um trabalho mais qualificado, porque um país só se desenvolve quando os seus trabalhadores são capazes de um trabalho qualificado. O que é um trabalho qualificado? Aquele de um especialista, que aprendeu a fazer uma coisa da forma melhor possível. E isso significa que você aumenta o valor do produto que você faz ou do serviço que você presta. Mas também vai significar sempre um salário maior. E também na capital cearense, a presidenta Dilma participou da assinatura para o início das obras do Cinturão das Águas do Ceará. O empreendimento deve ficar pronto até o final de 2015, vai custar R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Ele vai garantir a oferta de água nas regiões mais secas do Estado. Ao todo, 17 municípios do Ceará vão ser beneficiados. Conviver com a seca significa ser capaz de impedir que os efeitos perversos dela atuem sobre a sua atividade produtiva e sobre a vida de cada um dos nordestinos que vivem no semiálito. O programa Minha Casa Minha Vida entregou na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, 1.438 casas. A repórter Carolina Becker acompanhou. Mais de 5.700 pessoas de baixa renda do município de Ponta Grossa, no Paraná, foram beneficiadas nesta terça-feira com a entrega de 1.438 moradias. Quem recebeu a chave hoje tem renda familiar mensal de até R$ 1.600, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Beneficiários como a vendedora Elisete Tavares, depois de 22 anos pagando aluguel na periferia da cidade, ela conhece agora a sensação de ter uma casa própria. A gente ficou tanto tempo na fila de espera que chega a ver a gente e a gente não acredita, né? É muito legal. No Paraná, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 120 mil unidades. O investimento total no Estado é de mais de 12 bilhões de reais. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, já foram entregues no Brasil 1.250.000 casas em todo o país. Um programa que o governo federal não vai abrir mão de manter. O governo federal não vai abrir mão de fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. E esse programa, ele tem um foco. Esse foco são as pessoas que mais precisam. As unidades habitacionais entregues hoje têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Todos os cômodos são revestidos com piso cerâmico. Os conjuntos residenciais têm redes de energia elétrica, água, drenagem, esgoto, iluminação pública e pavimentação. Nas proximidades, há escolas, creches e unidades de saúde. Segundo o ministro da cidade, Zagnaldo Ribeiro, os investimentos das moradias entregues hoje chegam a 74 milhões de reais. O ministro disse que quem conseguiu a casa própria agora pode partir para outra etapa, comprar móveis e eletrodomésticos, por meio do programa Minha Casa Melhor, lançado em junho pelo governo federal. A linha de financiamento oferece crédito de até 5 mil reais, para que beneficiários do Minha Casa Minha Vida possam equipar suas moradias. Os juros são mínimos e as parcelas podem ser pagas em até 48 vezes. Vocês que estão agora recebendo as casas vão poder acessar o Minha Casa Melhor e entrar na casa e agora comprar a geladeira, comprar a cama, comprar a máquina de lavar automática, comprar a televisão, enfim, mobiliar toda a casa, cumprindo, eu acho que é uma outra etapa que eu acho que é fundamental para a vida de todos vocês. A presidenta Dilma Rousseff ainda comentou sobre questões que fizeram parte das manifestações populares nas últimas semanas. Eu fiz um pacto pela ética na política, por valores republicanos, por a garantia de que o Brasil tenha um gasto, que o dinheiro público não se desvie de nenhuma outra finalidade que não seja servir à população. Eu fiz um pacto por garantir que vai ter médico nesse país e que vai ter saúde de qualidade e infraestrutura adequada. Eu fiz um pacto para que tenha royalties nesse país e, sobretudo, eu fiz um outro pacto. Eu fiz um pacto pela qualidade também do transporte urbano nesse país. O governo federal não é responsável pelo transporte, mas tem responsabilidade com cada grande cidade. O Brasil é um país que tem tudo, mas tudo mesmo para ser uma nação desenvolvida. A presidenta Dilma Rousseff reforçou a importância dos cinco pactos para a melhoria dos serviços essenciais do país, entre eles o da saúde, que inclui o programa Mais Médicos. Além disso, também destacou que a inflação está em queda e vai fechar o ano dentro da meta. Foi durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que completa 10 anos. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a taxa de inflação vem caindo nos últimos meses e que deve fechar o ano dentro da meta, que é de 4,5%. O IPCA de maio foi menor que o IPCA de abril, o de junho menor que o de maio. E em julho deverá ser menor que o de junho e muito próximo de zero. Nós temos certeza que vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, falou sobre o programa Mais Médicos. Ele defendeu a ampliação de dois anos no curso de medicina para melhorar a formação dos profissionais de saúde. Vários países têm exatamente esta política que nós estamos construindo no Brasil. Já fazem isso. E países que têm um padrão de formação e de serviço em medicina, que são referências internacionais. A Inglaterra, que nós estamos tomando como a principal referência, tem o melhor serviço público de saúde, a melhor cobertura de saúde pública, exemplo do nosso sistema, que é bastante generoso e solidário. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apontou a má distribuição de médicos no país. disse que o número de profissionais para cada 100 mil habitantes está muito abaixo do esperado e fez uma comparação com outros países. Quando a gente compara o Brasil com qualquer outro país do mundo que construiu sistemas nacionais públicos, nós estamos muito abaixo no número de médicos. Não estou falando da Espanha e Portugal, que tem quatro médicos por mil habitantes. Estou falando da Argentina e do Uruguai, que está aqui do lado, que tem mais de três médicos por mil habitantes. Se nós tivéssemos que ter, hoje no Brasil, a mesma quantidade de médicos que tem a Argentina e o Uruguai, comparava a nossa população, a gente teria que ter mais 400 mil médicos no Brasil. Quase dobrar o número de médicos que nós temos no nosso país hoje. Então, esse é um tema central para um país que quer oferecer saúde de qualidade para toda a sua população. A presidenta Dilma também falou sobre as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Quando nós criamos um grande contingente de cidadãos com melhores condições de vida, maior acesso à informação e mais consciência de seus direitos, nós vimos surgir um cidadão com novas vontades, novos anseios, novos desejos, novas exigências, novas demandas. Ninguém, nesse último mês de várias manifestações, pediu a volta ao passado. Pediram, sim, o avanço para um futuro de mais direitos, mais democracia e mais conquistas sociais. Os jovens exigiram avanços e tudo o que ocorreu floresceu justamente no meio de um processo de mudanças que estava em andamento no Brasil há uma década. E os jovens passam a contar com um site para trocar conhecimento e contribuir com a formulação de políticas públicas para o país. Inspirado nas redes sociais, o Observatório Participativo da Juventude, também chamado de Participatório, foi lançado em versão experimental. Na Ceilândia, que há alguns anos era considerada pelas autoridades uma das regiões mais violentas do Distrito Federal, atualmente os jovens têm espaço para o lazer e o esporte. A conquista foi estimulada pela CUFA, a central única das favelas. Com o projeto Jovem de Expressão, a entidade oferece sala de internet e aulas a jovens de 18 a 29 anos, moradores da cidade. Um deles é o Matheus. Na sede da CUFA, a fotografia virou paixão e, quem sabe, pode até virar profissão. Eu quero me especializar nessa área porque, hoje em dia, o mundo gira em torno da tecnologia, não é verdade? Então eu quero me especializar nisso porque fotografia, audiovisual, os cursos que estão tendo aqui vão me ajudar bastante. No ranking das aulas preferidas, a dança ganha disparada. A música embala mais que corpos. Em jogo estão sonhos e o futuro. Estou querendo dar aula em academia, né? Estou aprendendo a passar as coreografias com o professor Guilherme, Guilherme Alves, um ótimo professor. Estou aprendendo e, se Deus quiser, vou dar aula em um monte de academia. A CUFA chegou à comunidade há sete anos e tem ajudado a mudar vidas e o histórico de criminalidade local. A intenção é fazer também uma ponte na comunicação entre os jovens e os governos para solucionar problemas como violência e a necessidade de políticas de emprego, cultura e educação. Esses jovens precisam ser ouvidos, precisam de espaço. E quando eles se unem, eles têm poder da mudança. É o que aconteceu aqui. Eles se uniram, a gente tem uma sala de dança porque eles pediram a sala de dança como eles quiseram, com espelho, com barra. Eles começam a partir daqui, andar pela cidade, visualizar outros olhares, né? Quer dizer, olha, não dá para jogar lixo na rua porque o espaço é meu também. Você começa a trabalhar essa mudança de comportamento a partir daí. Se a juventude quer falar, reivindicar direitos e ter melhores serviços públicos, o governo federal está disposto a ouvir mais essas vozes. Por isso, lançou a primeira versão do participatório, como é chamado o Observatório Participativo da Juventude. O instrumento virtual chega para potencializar o diálogo com a sociedade civil sobre políticas públicas para jovens brasileiros. Tem uma parcela importante da população, inclusive foi as ruas, como você lembrou, que não participa de uma organização, como a gente é acostumado a sentar e negociar, que quer poder opinar e não só de uma conferência em outra, mas nesse meio tempo. Então o participatório começou a ser gestado inicialmente como espaço de produção de conteúdo colaborativo e ele foi sendo aperfeiçoado. É absolutamente democrático e livre essa participação e o governo, quando faz, quando cria essa ferramenta, é porque ele tem a convicção de que ouvindo a gente erra menos e temos que ter a coragem do diálogo, de ouvir aquilo que nos agrada e que não nos agrada. Os usuários podem acessar o conteúdo do site, criar um cadastro ou usar perfis em outras redes sociais para se conectar. O que a gente quer é integrar o participatório com as outras redes, para que os jovens possam entrar pelo Facebook, no participatório, divulgar o que o participatório está discutindo no Facebook, no Twitter e vice-versa, mas nós não vamos competir, não queremos, não é esse o objetivo, é ter um canal a mais de diálogo sobre juventude no Brasil. No primeiro mês de funcionamento do participatório, vai ser aberta uma consulta pública com quatro temas. Enfrentamento da violência, mobilidade nas cidades, reforma política e estatuto da juventude. Este último tema vai poder receber sugestões após a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O site do Observatório Participativo da Juventude é o participatório.juventude.gov.br. O Rio de Janeiro vai receber entre os dias 23 e 28 deste mês o maior evento católico do mundo, a Jornada Mundial da Juventude. Nesta edição, o público estimado é de um milhão e meio de pessoas. Cerca de 14 mil militares vão estar de prontidão para fazer a segurança do evento, de autoridades e também dos participantes. Toda a operação já está sendo acompanhada por centros de inteligência. Para se estruturar para a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tem aproveitado as experiências de monitoramento e solução de conflitos obtidos durante a Copa das Confederações, além de outros grandes eventos, como a Conferência Rio Mais 20, em 2012. O trabalho para garantir a segurança é feito em várias frentes integradas e conta com a parceria de autoridades do Vaticano. Estiveram, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, nossas equipes de inteligência estavam com eles, foram traçadas várias linhas de ação, várias hipóteses, etc. E isso envolvendo, claro, todos os atores ao mesmo tempo. O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto por 35 órgãos de 15 ministérios. E é aqui, no Centro de Inteligência Nacional, dentro do prédio da ABIN, que ocorre a troca de informações observadas por esses órgãos, 24 horas por dia. Em Brasília, esta sala está ligada diretamente aos Centros de Inteligência, no Rio, sede da Jornada, e em Aparecida do Norte, São Paulo, onde o Papa vai celebrar uma missa. Com informações em tempo real e imagens transmitidas por telões, já é possível acompanhar, por exemplo, como está o trânsito, o tráfego aéreo, possíveis ações do crime organizado, ameaças terroristas e até atos de protestos. As manifestações não serão problemas, absolutamente. A manifestação é uma coisa que está absolutamente... Temos que encarar com total naturalidade e, claro, olhar, acompanhar, para evitar que aquelas manifestações tenham uma repercussão a ponto de prejudicar o grande evento. O ministro garante que o governo brasileiro está atento à segurança do líder da Igreja Católica em qualquer situação. Certamente está se olhando minuciosamente o que pode ser feito para evitar uma situação qualquer constrangedora ao Papa. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, falou sobre a segurança do Papa na Jornada Mundial da Juventude. A principal segurança do Papa é o entusiasmo, é a tradição de paz e de fraternidade do povo brasileiro. Nós não estamos efetivamente preocupados, a não ser claro, com aquilo que é a nossa obrigação, de oferecer o apoio logístico e de segurança a um chefe de Estado, que é que o Papa representa e é. Protestos que possam haver faz parte da democracia. O Papa tem se mostrado tão aberto, tão plural na sua concepção, que eu tenho certeza que ele vai saber entender que isso é parte da saúde democrática de um país. E em nota oficial, a presidenta Dilma desejou boas-vindas ao Papa Francisco e aos jovens que estão chegando de todos os lugares do mundo para a Jornada Mundial da Juventude. A presidenta Dilma disse que o evento será um momento único para a grande troca de ideias e de experiências, inspirada por valores como solidariedade, fraternidade, paz, igualdade e justiça social para todos os povos. E os aeroportos também estão recebendo a atenção das autoridades por causa do fluxo concentrado de passageiros em um curto período. Um plano de operações foi elaborado para que os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude cheguem ao Rio de Janeiro de forma tranquila, sem perder a fé. Religiosos e jovens de todos os cantos do mundo. Alguns aeroportos brasileiros se transformam em verdadeiros pontos de encontro da fé. É por isso que o governo federal lançou um plano de operações para a Jornada Mundial da Juventude. Entre os dias 15 de julho e 4 de agosto, quatro aeroportos brasileiros que recebem o maior número de voos internacionais com destino ao país Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vão receber um reforço médio de 58% no número de funcionários que trabalham nos órgãos federais, como Infraero, Anvisa, Vigiagro, Receita e Polícia Federal. A ideia é evitar filas e atrasos na chegada dos peregrinos que vêm para a Jornada Mundial da Juventude. São mais ou menos mais de 500 servidores que estão trabalhando em reforço aos servidores desses órgãos públicos. Então, sim, a gente trabalhou essa ideia de reforçar para que a gente possa atender melhor o passageiro. Aqui no aeroporto falaram que tudo deu certo, tudo ótimo, passando pela Receita Federal, sem problemas. Então, tudo saiu bem. Johnny Rondon é venezuelano e espera a chegada de outros amigos que também vêm para a JMJ. Ele diz que a expectativa para o evento é grande e que a recepção na chegada ao país foi boa e o serviço de imigração foi rápido. Foi bastante fluido, rápido a atenção e a imigração. O plano de operações prevê ainda redistribuição dos horários de voo, preparação de 17 aeroportos alternativos que podem ser acionados em caso de emergência e mapeamento de vagas adicionais para o estacionamento de aeronaves em 30 aeroportos do país. O Centro de Comando e Controle Nacional, que já funcionou durante a Copa das Confederações, também vai ser utilizado. Dentro do nosso planejamento, nós tivemos a informação do perfil do passageiro que vem para esse evento. E eles utilizam muito o aeroporto para conforto. Chegam de forma antecipada e exigem, de certa forma, serviços diferenciados que alguns aeroportos no mundo prestam. E, a partir daí, nós criamos uma zona específica para esse passageiro, que vai permanecer por um tempo maior dentro do aeroporto e que vai exigir alguns serviços adicionais, como acesso à internet, consumo de produtos, bebidas e lanches, enfim, área de conforto para que ele permaneça esse tempo adicional bem instalado. Um grupo de trabalho vai aperfeiçoar as propostas do programa Mais Médicos, lançado esse mês, e que prevê mais vagas para estudantes de medicina, médicos em regiões carentes e mais investimentos em saúde. O anúncio foi feito durante reunião entre os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Aloysio Mercadante, com diretores e coordenadores dos cursos de medicina das universidades federais. Todos são os diretores das faculdades, coordenadores de cursos de medicina. Esses 11 coordenadores de cursos das universidades federais vão trabalhar junto com o Ministério da Saúde, com o MEC, e também nos debates no Congresso Nacional, para a gente aprimorar, recolher subsídios, e avançar nessas propostas em relação às iniciativas que o governo da Presidenta Dilma está tomando na área de medicina. O Ministério da Saúde vai reforçar a análise de documentos dos inscritos no programa Mais Médicos. O objetivo é comprovar se os profissionais de saúde querem mesmo participar da iniciativa. E para esclarecer dúvidas sobre o programa e também incentivar a adesão dos municípios, começaram a ser realizadas oficinas para esclarecer os detalhes do programa. A ação já atendeu cidades da Bahia, Ceará e Minas Gerais e vai continuar nos próximos dias. As inscrições no programa Mais Médicos podem ser feitas na internet até o dia 25 de julho. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vai contar com mais recursos para atender a população. A verba destinada a estados e municípios para a manutenção dos serviços de saúde, teve um reajuste de 19%. Em todo o país, cerca de 137 milhões de pessoas são atendidas hoje pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Através do 192, as equipes de médicos e profissionais de saúde são acionadas para prestar os primeiros socorros ao cidadão. Operador copia o Papa Terceiro em deslocamento. E para aperfeiçoar esse atendimento, o Ministério da Saúde vai ampliar o valor da verba de custeio, que é repassada aos municípios. O recurso, que hoje é de 744 milhões de reais ao ano, vai passar para 844 milhões, um aumento de 19%. A verba é destinada à capacitação dos profissionais que atuam no SAMU e manutenção das equipes e equipamentos das unidades móveis. O objetivo do Ministério da Saúde é garantir que todos os municípios possam prestar atendimento de qualidade à população. O Ministério também vai dobrar os recursos para ampliação e construção de centrais de regulação de urgência nos municípios. Além disso, as centrais terão um aumento de 40% nos recursos para manutenção dos serviços. Este ano vão ser investidos 870 milhões de reais no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. A liberação da primeira parcela no valor de 100 milhões de reais foi na sexta-feira. Os recursos serão para 45 hospitais de 21 estados. São 100 milhões de reais que vão ser liberados de forma imediata. Os hospitais universitários federais só precisam comprovar a necessidade para o Fundo Nacional da Saúde, que faz a gestão dos recursos. A manutenção desses hospitais é a prioridade. Os 100 milhões de reais vão ser distribuídos de acordo com o perfil dos 45 hospitais universitários federais beneficiados. O Hospital Universitário da UNB está incluído e vai receber 2 milhões de reais. Na rede de hospitais, nós temos hospitais de mais diversos portes. Eles serão distribuídos de acordo com indicadores hospitalares, seu perfil, que é de acordo com seu perfil e porte, que depende do número de leitos, sua interface com o sistema único de saúde e seu perfil acadêmico. O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais ainda conta com outros 770 milhões de reais para investimentos neste ano. Desde 2010, quando o programa foi criado, já foi investido 1 bilhão e 900 milhões de reais na rede hospitalar universitária federal. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.